Música Maioria funcionária e instituição estado-seira, se dá o que está a uma serviço, mas que é o lorão feriado, Leona. A foi um feriado para a celebração do lorão santo no santa, inclui o lorão rua, final de novembro no lorão mata-bian, mas que é o lorão antolo final de novembro, equipa-semen observa, funcionário e instituição estado-seira, a maioria, se dá o que está a uma serviço, a nossa são bem. Diretor-geral, direção-geral do serviço, registro notariado, o Ministério da Justiça reconhece, mas que funcionário balão, nelaos ricas, honra e acenares, rodifou atendimento para o público, mas que a maioria funcionário, se dá o que está a uma serviço. Mais que funcionário nibe, tem a uma serviço sem licença, diretor-geral, promete se for sanção. Nós vamos observar a situação que tem razão que deve ser dia 31 de serviço, dia 3 é uma tolerância de ponto carrega. Também dia 1, dia 2 é uma pessoa que deve ser uma pessoa que deve ser uma pessoa que deve ser. O funcionário já viu para que possamos poder Mas se a gente não sabe, devia ser, se a gente informa, informa a minha diretor, o chefe, o dirigente, a diretor nacional, a minha fila, a minha fila, mas também a minha fila. E a situação ainda não é que acontece, não é que acontece. No entanto, se a gente não tem atendimento, vai, vai. Sim, e as regras de funcionalismo público não há, e o outro serviço não funciona lá também, e aplica penas, mas regula as regras de funcionalismo público. E também for repreensão escrita, mas o outro não é razão, mas não é nada, mas depois aplica penas. A gente vai se encontrar com o Ministério da Justiça. A gente vai se relatar a situação da direção geral, a relata a informação da sua Excelência, seu Ministro, e a sua Excelência, o Ministro, decidir votar uma. A gente vai se encontrar com o Ministro. A gente vai se encontrar com o Ministro.